Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle para o seu console Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você ainda utilizar o meu cupom vagabos ganha um desconto na compra do seu produto Dá uma conferida lá, mas os controles são personalizados, elas te dão vantagem na gameplay E são muito lindos também, tenho certeza que tu não vai se arrepender Mas enfim, para começar eu quero falar da loja Ontem então foram lançadas as novas skins da NBA, como eu tinha comentado As 5 skins femininas e masculinas, cada pacote com 5 skins Está custando 2 mil V-Bucks, você pode comprar tudo de uma vez E as skins separadamente são 800 V-Bucks Mas um ponto negativo é que a Epic Games está vendendo a mochila Que é o símbolo de time da NBA Separado, por 400 V-Bucks Então realmente eu achei que ia vir junto com as skins Mas não, é um item separado E outra coisa que lançou na loja É o pacote de tarefas de ascensão monarca Que eu também já tinha comentado Que tem desafios um pouco diferentes Que você pode upar direto um nível da sua conta E pelo que deu para entender, você pode upar no total 28 níveis Completando todas as missões O pacote é por V-Bucks, não é por dinheiro Então aí é um ponto positivo E é 1.200 V-Bucks Então se você gostou bastante da skin Eu acho que vale a pena você comprar Porque você ganha skin, envelopamento Também resolvendo missão A mochila com dois estilos A skin também, claro, tem duas variantes E ainda você pode upar 28 níveis Completando várias missões que serão liberadas Ao longo das semanas Então está aí uma parada diferente Que a Epic Games está fazendo Nunca tinha sido lançado Nesse novo livro de desafios de nível Vou dizer assim Sempre teve de XP, de V-Bucks É a primeira vez agora Que tem nível ali Para a galera conseguir Talvez nos próximos pacotes Muitos deles tenham essa parada aí também Mas enfim, comenta se você curtiu Essa habilidade, vou dizer assim, desse pacote Muita gente gostou Muita gente prefere que seja V-Bucks mesmo Mas enfim, comenta aí a sua opinião E mano, olhem só Outra parada que eu quero comentar Aqui sobre skin É o possível lançamento Já da skin do Pacificador Eu já comentei sobre essa possível parceria Aqui no canal, tá ligado? Que há indícios, né? Que isso vai acontecer muito em breve E eu já comentei, né? Pra quem não tá ligado Quem interpreta, né? O personagem É o John Cena E olhem só Recentemente Ele mesmo, né? Postou uma imagem Do Fortnite No seu Instagram, né? Que é uma imagem do mapa A linha do tema Aqui da temporada Então, mano Praticamente confirmando, né? Que o Pacificador Vai ser lançado no jogo Eu só não posso, né? Dizer 100% Porque não foi vazado O Epic Games também Até o momento não falou nada Mas tudo tá se encaixando Que sim Na skin do Pacificador, né? Quem sabe Outros personagens Ali podem ser lançados também Então, né? Comenta aí Se você também vai curtir Essa parceria, né? Claro Se tiver algum vazamento Mais concreto sobre isso Eu vou tá comentando aqui com vocês E um assunto Que eu separei aqui também As recompensas do FNCS, tá? Tem basicamente toda a temporada E nessa aqui não é diferente Pra quem não sabe O FNCS já tá começando, tá ligado? E olhem só o que o Janzitz Comentou no seu Twitter Ele resumiu aqui pra gente Que as recompensas do FNCS Você consegue, né? Como sempre Assistindo as lives oficiais Do Fortnite Ou alguma live, né? Que tem o drop habilitado Você tem que assistir Pelo menos 30 minutos, né? Daí dessa live E estar vinculado Nessa conta da Twitch Com sua conta do Epic Games E pronto Você pode resgatar a recompensa Então, né? Começa hoje Aí vai até as 2 horas da manhã Tá? Começa as 9 horas da noite Se eu não me engano O horário do FNCS Vai até as 2 da manhã Não é um horário muito bom Mas você não precisa assistir, né? Você pode deixar ali ligado, né? Na live Você pode assistir um filme E dormir, sei lá O que importa É você estar acompanhando ali Pelo menos 30 minutos E a recompensa Dessa primeira, né? Transmissão do FNCS É esse emoticon aí, mano Chamado Gomes de Bolar, beleza? E todas as 4 recompensas Estou mostrando aí na tela Para vocês Como dá para ver Tem um outro estilo Da mochila número 1, né? Como sempre Tem também tela de carregamento Tem o emoticon Que eu acabei de falar E o spray do FNCS Como sempre, né? Não são recompensas extraordinárias Mas para quem é colecionador Com certeza vale a pena pegar Só que um aviso Que ele deixou aqui embaixo Super importante É que para você conseguir Resgatar os drops Dos próximos dias Primeiro Você terá que resgatar As recompensas Anteriores Para o progresso Dos drops Dos próximos dias Contabilizar E não haverá Aparentemente O pacote Com todos os drops Dessa vez Ou seja Se você assistiu 30 minutos da live Aí do primeiro dia E pegou o emoticon Você tem que ir lá No site e resgatar Não adianta você Só assistir Depois do segundo dia E achar que as recompensas Vão cair na conta E isso eu achei Uma parada bem chata Que a Epic Games Está fazendo Porque agora Você tem que ir lá No site Resgatar Para depois Você poder conseguir As próximas recompensas E uma parada importante É que ele comentou Que pelo jeito Não vai ter O pacote Com todos os drops Ou seja A Epic Games Sempre fazia isso Nas finais do FNCS Para quem acompanhasse As finais Somente conseguia Todos os itens De uma vez Mas pelo jeito Agora não vai acontecer isso Você vai ter que pegar Todos os quatro itens Ainda de uma forma Diferente Nas lives do FNCS Todo dia Vai estar liberando Um item diferente Como eu falei Esses aí da tela Beleza? E manos Eu quero mostrar agora Para vocês Uma parada muito insana Uma concept De um evento ao vivo Feita pelo Trimix Ele é um youtuber Que ele faz Algumas animações Já fez no passado Que eu inclusive Já mostrei aqui no canal E essa aqui Ele fez a animação Do evento final Como se fosse Da luta Do robô gigante Versus a estátua Do fundação Sim Ele não colocou Robô versus Monstro Katos Que é o possível Evento O acontecimento Da história Aqui ao longo Das próximas temporadas Mas ele colocou Sim O robô Versus a estátua Do fundação Que também Será um negócio Muito louco E galera Mais louco ainda Foi essa animação Que ele fez Ele fez tudo Sozinho Ficou um trabalho Insano demais Parece até mesmo Um evento Feito pela Epic Games Enfim Olhem só E aí E aí E aí Bom, ele comentou que a parte final ali, ele realmente, né, quis fazer uma brincadeira, tipo, o Fundação, né, destruindo o robô com o poder dele de pedra, né, que é o poder ali do próprio NPC do Fundação que tem no mapa, mas enfim, né, todo o design, toda a questão da animação, né, tudo ficou muito, muito bem feito, as luzes, mano, ficou super irado, tá ligado, como eu disse, parece até um trabalho feito pela própria Epic Games, ficou muito insano mesmo, né, mas enfim, apenas um conceito aqui, a gente não sabe se realmente vai ter evento final aqui na temporada, pode ser que tenha, pode ser que não, né, porque até agora nada foi encontrado, né, sobre o evento ao vivo, muitas coisas estão apontando, né, pra acontecimentos na história do jogo, né, como eu falei, a volta do robô, do monstro Katos, mas não quer dizer que vai ser nessa temporada, né, também tem a questão, né, dos terremotos acontecendo aí na ilha, mas enfim, né, fiquem espertos, né, porque pode ser que tenha um evento final, né, e vamos ver se vai ser um duelo, né, de titãs, como foi lá na nona temporada do primeiro capítulo, de qualquer forma, eu queria mostrar essa conceptinha feita por ele, porque ficou simplesmente sensacional. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos, que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que vai estar acontecendo o FNCS, a Epic Games vai estar, né, liberando uma recompensa pra cada dia, né, do FNCS ali, você assistindo 30 minutos, você consegue, então, um item, né, na sua conta, totalizando 4 recompensas, como eu tinha mostrado pra vocês. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque me ajuda muito mesmo, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e também pra dar uma olhada nessa concept aí, né, de um evento final, que, porque, mano, ficou sensacional, acho que todo mundo, né, deveria olhar, porque o trabalho do cara ficou insano demais. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!